A gente tem a honra de ser aqui na 2ª Revolução das Finas, essa noite de chuva, universalizadora, que foi tudo bem. A gente tem a questão da pancela, só brincar. O que tem o cargo é ter uma proposta para a gente, eu quero convocar a Cacau, para a gente fazer um beijo simbólico. Há 35 anos, uma juventude deslocada, não difícil, com chuva, que tem chuva, está na rua. É sorrial, é intelectual, é sensual, é geral. Viva a Internacional! Viva a Internacional! Bruno, com respeito então, em Luxtão! Para ligar, du Tão! Obrigado.